Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês Porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? Esse episódio ficou muito legal Então, mano, vamos mostrar que você tá curtindo a série E quer que ela não acabe cedo, mano Porque quanto mais gente deixar o like, mais episódios vamos ter de Boruto Demorou, galera? Então, mano, deixa o like agora Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo E ativa o sininho, demorou, galerinha? Então é isso aí, fiquem com o vídeo É nóis, valeu, falou e fui! Ai, meu Deus do céu, já tá na hora de acordar Eu queria dormir mais, que droga Mas eu acho que hoje é o dia que eu tenho que contar pra minha mãe Sobre aquele negócio da maldição, né? Será que ela tá no quarto dela? Ô, mãe! Né, parece que ela já arrumou aqui Ai, meu pai teve que ter ido pra um negócio de Hokage já Ai, espero que eu esteja em casa pra me contar pros dois de uma vez já Mãe, 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 mãe Oi, 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 Boruto, oi Eu tenho que te contar uma coisa, mamãe O que, filho? Aconteceu alguma coisa que você não vai gostar muito esses dias O que? Senta na cadeira, mãe, acho que você vai precisar sentar Por que que eu tenho que sentar, Boruto? O que que você fez agora? Senta, senta, senta Ai, mãe, eu não fiz nada Na verdade fizeram comigo, mãe O que que fizeram com você, Boruto? Não, calma aí, que... É que tinha uma pessoa que tava comigo E ela vai te explicar um pouquinho melhor Eu acho que ela já tá chegando, mamãe Calma, deixa eu lá ver Ah... Ah, ele chegou Pô de casa Chegou Oi, tio Sasuke Eu já comecei a contar pra minha mãe um pouquinho Tu contou pra tua mãe? Não, 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 não Eu contei, aconteceu uma coisa com ela Daí eu falei que uma pessoa ia explicar Aí, você chegou Vem aqui, tio Sasuke Ai... Mamãe, o pai tá em casa? É pra gente já contar pros dois juntos? Ah... Sasuke? Hinata, Hinata O Naruto não tá aqui agora Ele tá... Não, mas o tio Sasuke veio pra falar de mim É Senta aqui O que que o Boruto fez agora? Senta ali, Boruto Senta ali, Boruto Senta ali, Boruto Ai, calma Tô sentado já Bom Eu expliquei pra ele Na última vez Que quando a gente tava treinando É... Eu tava ensinando, né O meu Shidori pra ele, né Aí quando ele Ele estava lá no meio da floresta Meio que tipo Pra ele testar o Shidori dele Que ele tinha conseguindo Porque eu botei na mão dele Apareceu atrás dele Um cara branco muito estranho E tipo É, mãe Ele encostou em mim E só eu consegui Tipo, ver ele Mas o Sasuke Já que ele tem o Hinegan E o Sharingan Ele conseguiu ver um pouquinho também Sentir ele Por causa dos olhos dele E aí Foi o que aconteceu Eu... Boruto Não, não, calma Você tá bem? Calma, mãe Calma, calma Calma, calma Calma, calma A gente não te contou o pior ainda Ó E os olhos dele Tinha uma coisa Que você tem também O quê? O Byakugan Sim, mamãe Aí A gente foi falar com o Orochimário Calma, mãe Calma, calma Calma, calma Tipo assim Quando ele acordou A gente viu que ele tava Com as mangas rasgadas E tinha alguns ferimentos Tá ligado? Mas não eram ferimentos normais De machucadas Parecia ferimentos Mas não eram Aí ele foi no Orochimário Perguntar o que que era, né? E ele acabou descobrindo Que isso era uma marca Uma marca Dos... Dos Hyuga Do clã Hyuga Mais conhecido como A maldição do Byakugan Mamãe Sim Boruto, você tá bem, Boruto? Eu tô bem, eu tô bem, mãe Eu tô bem Eu tô... Eu tô bem, mas O... Não, não, não Quem que falou pra gente Tio Sassi Que eu podia perder Tudo que eu tinha? O Orochimário falou Ele falou que eu... Essa marca poderia Me dar grandes poderes Mas também poderia Me tirar tudo que eu tenho Inclusive quem eu amo, mano Porque... Porque tipo Esse aqui não é... Ele vai ganhar um... Tipo Ele pode despertar um Byakugan Mas esse Byakugan Não é um Byakugan comum Eu expliquei pra ele Que é um Byakugan de maldição Um Byakugan... Corrompido É Mas mãe, tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem, mamãe Tá tudo bem Eu tô bem, juro Eu já expliquei Que se acontecer Que a marca dele For muito forte Ele pode ser controlado Por isso a gente tem que treinar muito Para ninguém conseguir controlar ele Não Calma, Renata Ela tá chorando Seu Sasuke Eu vou chorar também Calma, Renata Eu e o Naruto Vamos resolver isso Você vai ver Mãe, mãe, mãe Eu vou... Depois eu vou falar pro papai Tá, não fala nada pra ele, não Eu e o Shushashi Vamos explicar pra ele Tá bom? Calma, Renata Tá, eu vou continuar treinando Com o Shushashi Que eu tenho que controlar isso daqui Tá, mãe? O que é? Eu vou falar com o Klaiuga Tá Vê se você consegue... Isso, isso Consegue descobrir alguma coisa Sobre isso Pra ajudar, tá bom? Ai, Tio Shushashi Vamos, antes você começa a chorar também Ai, meu Deus do céu Vamos, vamos, vamos Calma, Renata Calma, a gente vai conseguir Ai, ô Tio Shushashi Se ela chorou Meu pai vai chorar também Não vai? Não, ele é forte Eu sei que ele vai ter Calma e vai ter É... Inteligência Pra conseguir resolver O que a gente tem Ai, tá Então vamos continuar treinando Vai, Tio Shushashi Ah, Tio Shushashi Eu não queria estar aqui treinando É só de noite o treinamento Porque ele tá jogando videogame Que droga Nossa, e como que eu vou gerar meu joguinho, Tio Shushashi? Não, só depois que a gente controlar essa marca, ó Agora você vai ter que fazer uma revisão de treinamento Pega essas kunai, vai lá Agora joga Vamos ver se você acerta nas árvores certinho Vamos lá Vamos ver Ai, Tio Shashi Calma, filha Calma, filha Calma, filha Calma, Tio Calma Oi, Charada Boruto? Ué O que foi? Por que que seus olhos estão mais azuis do que o do seu pai? Eles estão? Estão Ah, deixa eu ver aqui Estão mesmo? É verdade É verdade Pera aí, pera aí Não muda de assunto Não O que? Não, não, não Não, 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 não A gente veio aqui Olhar aqui a brisa Eu vou bater em todo mundo Ah, não, Charada Calma, a gente já tá Calma, Charada Nossa Nossa, Charada Que isso? Nossa, eu acho que ela puxou muito a mãe dela, Tio Shashi Olha, eu vou contar pra sua mãe Ai, nossa Ele é forte Fala pra ela que você tá treinando Boruto e não tá me treinando Vai Não, eu não tô fazendo isso Calma Eu falei que eu vou treinar tudo Não, não Eu vou falar o que aconteceu Eu vou falar o que aconteceu, então, Charada Então fala Vai, eu quero tudo Vai, fala Pode falar Você sabe que meu pai é o Hokage, né? Gente Então, meu pai pediu o Tio Shashi pra ele me treinar Porque eu tenho que ser o próximo Hokage, né? Não, Tio Shashi Isso mesmo, isso mesmo Você falou pra mim que não queria ser Hokage Não, mas agora eu quero É meu, sempre foi meu sonho ser Hokage Você quer ser Hokage? Eu quero ser Hokage agora Eu quero ser Hokage? Não, tá bom Você pode ser Hokage, mas é por causa disso Calma, calma, criança Calma, criança nada Você também é todo igual com você Não, não tem essa Eu vou contar pra sua mãe Tu vai ver Tu sabe que o corretivo dela é bem forte, né? Isso, pode falar pra mãe Vai Ai Não, mas eu vou falar Chega de briga Vai, vai Chega, chega, chega Já acabou Agora vamos continuar nosso treinamento Tio Shashi Tá bom, tá bom Quer treinar junto? Quero Tá bom Você sabe andar em cima da água? Não Ai, eu sei Vem, Gabi Vem, Gabi Ninguém liga, Boruto Mostra, mostra pra ela Ó, ó, ó Ó Preste atenção, Sarada Concentre-se Ó Tem que concentrar seu chakra na ponta do pé, ó Vê se consegue, Sarada Vem, vem Vai, Sarada Calma, calma Calma, calma Ai Meu Deus Vem cá, vem cá, vem cá Sobe, sobe Ah, Sarada Você não consegue nem andar na água ainda Nossa Fica quieto, Boruto Ai, meu Deus Ah, Renata Não consegue andar na água Peraí, Boruto O que foi? Como é que você já sabe andar na água? É Foi no treinamento Ah Então teve mais treinamento, né? E vocês não me chamaram Não Nossa, nossa Ah, que raiva Por que que Ah Calma Não, calma, calma Calma, charada Calma Calma, calma Que isso? Ai, não Até parece que a gente tá mentindo alguma coisa pra você Ah, mas vocês estão? Lógico que não Claro que não Vocês treinaram sem mim mais de uma vez Sabe o que eu aprendi? E se eu não tivesse chegado aqui vocês iam treinar de novo? Não, não A gente não ia Lógico que não Sabe o que mais eu aprendi com o tio Chasco, charada? O que? Ó, ó Fica vendo Fica vendo Ra-jenga Não, não fui do ra-jenga não Tá vendo? Ah, é, é Se enganou já Eu posso mostrar pra ela o ra-jenga? Vai, mostra pra ela Ó, fica vendo Fica vendo Então fica vendo Fica vendo o que eu sei fazer Então, ó Fica vendo A-ra-jenga Uuuhu Nossa Continua não fazendo nada Ah, não? Olha, ela nem sabe Ela nem sabe usar o charingando E ela tem o Chasco Tem que aprender mais, viu? Pra você ficar forte que nem o pai Ai, meu Deus do céu Viu, charada? Ah E aí E aí E aí